Música Patrocínio e Visa Immigration Consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo Olá meus queridos Olá pessoal Hoje teremos um assunto muito perguntado por vocês Ter filhos no Canadá ajuda a imigrar? Vamos lá E uma coisa importante A gente não está falando nada de jeitinho Nada de escalada para a imigração É uma questão legal e permitida Sim, a gente sabe que algumas pessoas, por exemplo, fazem o plano de vista Da imigrar para o Canadá E acontece a gravidez no meio do caminho Então o objetivo desse vídeo é ser informativo para o que fazer nesse caso Posso ir tranquilamente ou não posso Devo ou não devo Vou ter o direito ou não vou ter Então esse é o objetivo do vídeo É muito importante ficar bem claro Tem pessoa que vem como turista eventualmente Até falar Ah, se eu tiver um filho no Canadá Meu filho vai ser canadense automaticamente Explica isso para a gente Então isso é verdade Se você vir para o Canadá Mesmo que como turista O seu filho ou filha Nascendo em território canadense É canadense Então existe o direito da cidadania canadense Que a gente chama de by birth Pelo nascimento em território canadense Até por exemplo Se você estiver num cruzeiro em águas canadenses Se você tiver o avião passando E o filho nascer no avião em território canadense Estou brincando Na verdade Para resumir Seu filho nascendo dentro do Canadá Esse filho tem direito à cidadania canadense Por ter nascido aqui Se você vier grávida de oito meses E tiver o filho aqui Eles vão te dar o visto? Então, na verdade Se você vier com visto de turista, por exemplo Você não faz o exame médico Você se apresenta para um médico Para poder ter a sua condição física avaliada Ou seja, eles não vão saber que você está grávida Então se vocês quiserem, por exemplo Aplicar para ter o bebê aqui Isso é possível E isso não necessariamente vai ser um problema na imigração É lógico que o canadense Ele não quer que haja o turismo Para nascimento de bebês Turismo ginecológico Inventei agora isso Eu não sei se esse é o nome Mas, assim, eles não querem que você Entre no Canadá com o objetivo Só de ter o filho aqui Para dar acesso Para dar o direito à cidadania canadense Para o seu filho Pelo fato dele nascer aqui Então, quando o oficial Quando você for passar na borda Se você estiver com barrigão Talvez o oficial possa te Fazer mais perguntas Sobre as suas intenções aqui no Canadá Então tem que tomar cuidado, né? Assim, a gente sabe que isso também É muito comum nos Estados Unidos, né? Existe o turismo das grávidas Porque também nos Estados Unidos Da mesma forma Se o bebê nasce Em território americano É considerado americano Já tem o direito à cidadania americana Só pela fase de ter nascido lá Então, essa é uma coisa que existe Que é um direito Mas ao mesmo tempo A gente sabe que O governo não vê isso com tão bons olhos, né? Então, se você está no comecinho da gravidez De repente vir Não tem problema nenhum Se você está aqui Aconteceu de você engravidar Não tem problema nenhum E sim, o seu filho vai ter direito À cidadania canadense O que é bacana, né? É uma coisa assim Digamos que Se você, por algum motivo Não conseguir emigrar Você sabe que no futuro Seu filho ou filha Vai poder vir para o Canadá E construir uma vida aqui Agora, são duas coisas, na verdade, né? Isso daqui é a questão da criança A criança tem a cidadania Agora, tem a outra questão, né? E você, como pai ou mãe da criança Você tem algum direito para a imigração? Na verdade, não Então, o filho pode dar o sponsor Para os pais ou avós Quando tem 18 anos de idade Quando tem um emprego estável E quando consegue comprovar Que nos últimos 3 anos Tem dinheiro suficiente Não só para se auto-sustentar E sustentar a família direto Mas também para sustentar os pais ou avós Ou seja O bebezinho Não vai poder te dar esse benefício A gente sabe A pessoa que já faz o nenê Já querendo que ela beneficie É, demora um pouquinho Tem que fazer o investimento Deixar o bebê crescer Virar um adulto E é um pouco caro, inclusive Eu aviso É, pois é Então A gente sabe que no programa de Quebec Existem pontos adicionais Para quem tem filhos Mas no programa de migração federal Que são todas as outras províncias E territórios Exceto o Quebec Não existe nenhum benefício E essa criança não pode Te dar o sponsor Até que, de fato Ela seja maior de idade E tenha condições de provar Que tem condições financeiras Para se sustentar E sustentar os pais Entendi E a cidadania da criança É quase que automática mesmo Ela vai solicitar É, nasceu no Canadá Pega o registro do hospital E baseado nisso Você registra a criança Já como cidadão canadense E como funciona Essa questão do parto Para ter o filho O governo paga Quem é residente permanente Tem direito à saúde pública Aqui, né E algumas outras questões Também, dependendo da província Você tem direito à saúde pública Mas a questão do parto Como é que funciona? Então, assim Cada província Vai ter a sua regulamentação Sobre quem tem acesso Ao serviço de saúde pública Normalmente Quem vem com visto de turista Não tem acesso A saúde pública Então, significa que Se for planejar Ter o parto Aqui no Canadá Tem que também Ter um bom budget Uma boa reserva financeira Para poder custear isso De forma privada A gente está falando De 10 a 15 mil dólares Em média Para um parto No hospital Tem as opções De parto natural Que você pode ter A ajuda de um profissional Também É, uma parteira, né É, seria equivalente A uma parteira do Brasil E aí, com certeza O custo também É um pouco mais barato É uma possibilidade Com certeza Um benefício Que você vai dar Para o seu filho Você tem que fazer isso De forma muito planejada Então, de preferência Não passar com o barrigão Pela borda Vir quando está com estágio Não tão perceptível Para você evitar Questionamentos adicionais Na borda E estar preparado Se você for vir Só como turista Para poder arcar Com os custos E despesas De ter o parto Aqui no Canadá A gente falou Do turista, né E quem está aqui estudando Como funciona? Porque quem está estudando Tem direito à saúde pública Certo? Na verdade Depende da província Cada província Vai ter a sua regra Quanto à elegibilidade Ao serviço de saúde pública Então, algumas províncias Todos os estudantes Vão ter acesso Por exemplo Aqui em Briste, Colômbia Todos os estudantes Acima de seis meses Têm direito à saúde pública Por exemplo Em Ontário Apenas quem tem O visto de trabalho E tem um trabalho Ou seja Paga impostos Para o governo Por ter um salário Tem acesso à saúde pública Então varia de província Para província Se a província Te permite Ser elegível Para o plano de saúde Existe uma carência De dois meses Para você poder usar o serviço Então tem que tomar cuidado Em relação ao timing Em relação ao tempo Da gravidez Versus a sua elegibilidade E se der tudo certinho Se você for elegível Se for uma coisa Que aconteceu aqui Você pode usar Os serviços de saúde pública Para ter o bebê normalmente Mas é recomendável Isso assim A pessoa está aqui Está estudando Ou trabalhando Enfim Ela está naquela dificuldade De imigração Ou enfim De estudo Porque é uma coisa Demanda muito trabalho Demanda muito tempo Em que isso afeta o visto E o processo dela Enfim A resposta curta Assim Sempre que possível A gente recomenda Que você espere Que você tenha O processo de imigração Pelo menos em andamento Para que você possa planejar O nascimento De um filho Isso porque Enquanto você está Com visto de estudos É esperado que você Continue indo à escola Ou seja Continue estudando E mesmo que um Break seja aceitável Esse break Ele vai ser limitado Normalmente por um termo Então um termo De três, quatro meses Da escola ausente Mas mais do que isso Vai prejudicar o seu visto E se o governo Não achar reasonable Não achar que é aceitável Ele pode recusar Uma extensão de vistos Para você finalizar O seu programa de estudos Então assim A gente pede normalmente Para que se isso Aconteceu no meio Do seu programa de estudos Que você se ausente Por um termo Que é o período De três, quatro meses Dependendo do termo Que você precisa se ausentar Para você ter o bebê E cuidar do bebê Nesses primeiros meses iniciais Mas que depois Você volte para os estudos E se você pretender Ficar mais tempo fora Provavelmente você vai ter Que parar os estudos E trocar o seu visto De estudos para visitante Né E aí trocando para visitante Você vai deixar de ter acesso Ao plano de saúde pública Então assim Se possível A gente sempre recomenda Que você espere Que você tenha Pelo menos encaminhado O seu processo de imigração Para que você possa Planejar o bebê A gente sabe que acidentes Acontecem Então no caso de você Engravidar De não ter sido planejado Né E se você for a estudante Então que você Programe para não parar Mais do que um termo Na escola Para que você possa Retomar a escola E a gente consiga Se necessário Poder a extensão do visto A gente consiga explicar Que houve uma necessidade Em função da gravidez Mas que você continua Sendo uma pessoa Que está buscando Finalizar aquele curso Que continua engajada Naquele programa de estudos Que realmente foi uma pausa Necessária Em função do nascimento do bebê Provavelmente não tem direito A licença maternidade Então aquele que é estudante Engravida Normalmente a escola Vai te permitir Ter um break Mas não existe Teoricamente Uma licença maternidade Para o estudante Agora para quem Está trabalhando Essa pessoa pode ser elegível sim Então existem condições Específicas para ser elegível Então você tem que ter Trabalhado por um tempo E o seu caso Normalmente quando você Pede licença maternidade Você tem que ter Por exemplo Pelo menos 10 meses De trabalho Se não me engano É feita uma média de renda Versus uma média de horas Que você trabalhou O seu caso é escalado Para um oficial do governo Que a gente chama de case manager Que vai analisar o seu caso E vai decidir ou não Se você tem direito A licença maternidade Então acaba sendo um caso a caso Normalmente você não vai ter direito Então assim Tem que também planejar com cuidado É por isso que eu disse Que normalmente Eu recomendo que você Já tenha encaminhado O seu processo de imigração Para que isso não afete A sua estadia temporária Em alguns casos Como por exemplo O meu caso Você fica esperando O momento ideal E nunca acontece Quando você fala assim Poxa mas agora Eu estou ficando velha Então eu entendo Porque esse é o meu caso Eu estou ficando velha E não tenho bebês Então acabou que sempre Você coloca uma prioridade Na frente E às vezes o tempo passa Então eu entendo Que às vezes você não quer Que o tempo passe Que você quer ter muito Ter um bebê A hora é aquela Aconteceu Vamos seguir com o plano Então mesmo Às vezes um processo De estudos E tudo mais Mas dentro das possibilidades Sempre tentar evitar Porque vai ser Mais tranquilo Para a sua família Então se os dois Tiverem direito A cobertura médica Se você tiver direito A licença maternidade Se vocês já estiverem estabilizados É uma segurança Que você e sua família Vão ter maior Do que você teria No plano de estudos Mas acontece E aí se esse é o seu caso O ideal seria a gente conversar Para entender Como a gente pode planejar Para ter o menor impacto No seu caso Que vai variar De acordo com o timing Do bebê De acordo com o seu visto De acordo com a província Que você está Então acaba sendo Um pouquinho de caso a caso Ou seja A gente não recomenda Você usar o bebê Como um degrau Da escada Que você está almejando O bebê Tem que ser o fim Vamos dizer Não o meio Bonito, hein? Bonita Ficou bonita Ficou bonita É, então assim A verdade é que o bebê Não vai te trazer benefícios Para migrar Pelo processo federal Ou pelos processos provinciais Exceto o Quebec Que tem uma pontuação adicional Para quem tem filhos Pelo contrário No programa federal Pelo Federal Skilled Worker Por exemplo Você precisa comprovar Uma quantia disponível De acordo com o tamanho Da sua família Então se sua família aumenta Você tem que comprovar Mais dinheiro Então na verdade Pode também atrapalhar Um pouquinho O seu plano de imigração Então se você está focado No plano de imigração De repente vale a pena Esperar um pouquinho Para que a sua família Esteja mais tranquila E já tenha passado O processo de imigração E aí você tem a oportunidade De ter toda a atenção Sem estresse Para aproveitar essa gravidez E não ficar preocupado Se vai ter acesso a médicos Se vai custar muito caro O parto E tudo mais Se acontecer A gente tem que estar adequado A melhor forma, né? Então encaixar só um break Do período de estudos Manter o acesso ao serviço público Enfim, formas que a gente vai ter Para poder fazer da situação O melhor possível Para você e para a sua família E para o bebê Vamos resumir então Na verdade assim Não ajuda Eventualmente pode atrapalhar A única vantagem nesse caso Vantagem, vamos dizer assim É que o bebê já automaticamente Tem a cidadania É uma coisa que se acontecer Dá para remediar É basicamente Pensar assim Que um processo De mudança De país Um processo de imigração Ele já é difícil Por si só Não só pelo processo em si Mas por toda a adaptação Que você tem que passar E o processo de gravidez Assim, eu não sou mãe Como eu disse Eu fico esperando Esperando E estou ficando velha Agora acho que já estou velha demais Então, enfim Ainda não aconteceu Não, não tem tempo Tem tempo ainda Bom, os cabelos brancos Que me digam Mas, enfim Acabou que não aconteceu Para mim ainda Porque eu fico esperando E eu sei que isso é ruim Eu sei que muitas pessoas Não querem ficar Na mesma situação que eu Mas assim O relógio biológico É implacável Pois é Mas é também Eu imagino Uma mudança muito grande Ser mãe Talvez o Dmito Pode falar um pouco mais Porque ele tem dois bebezinhos É uma mudança Que muda a sua vida Completamente E vira de pernas Para o ar Basicamente Esse é o resumo Então Se você for fazer Duas mudanças Ao mesmo tempo Duas mudanças Significativas Na sua vida Ao mesmo tempo Com certeza A carga emocional O estresse E toda essa mudança Vai ter um impacto Muito maior Não só financeiro Mas emocional O seu senso de segurança Por exemplo Do futuro Da sua família Com certeza Isso vai influenciar E o que a gente não quer É que o bebê seja Penalizado Penalizado Com todo o estresse Que você vai estar sofrendo Então, idealmente Espere Encaminhe o seu programa De imigração E depois A gente pensa no bebê Uma experiência pessoal A Fabiana queria Ter bebê logo Tem a questão Do relógio biológico Feminino E aí a gente fez um acordo A gente ia imigrar E depois de um ano No Canadá Aí a gente começaria A tentar Então, no meu caso Eu também Sempre quis ser mãe Lá do Brasil Eu já pensava assim Poxa, né E eu vou fazer Essa mudança agora Então, quando vai acontecer? E eu decidi priorizar O processo de imigração E talvez agora Que eu imigrei Já faz algum tempo Eu já estou aqui Já faz algum tempo Eu encontrei o amor Da minha vida Quem sabe Eu possa pensar nisso Num futuro próximo Mas eu realmente Priorizei Todo o meu processo E não só isso A estabilização Aqui no Canadá Para depois Então, quem sabe Eu pensar nisso Agora eu acho que eu já estou Muito velha Não, não Sempre tem tempo Talvez não Sempre há tempo É, vamos ver Vamos ver Vocês vão ver um barrigão Quem sabe Eu não sei Olha só Então marque sua consulta Logo com a Marilene Antes que ela saia De licença maternidade Com o barrigão Não, não Imagina Vai demorar Isso Não se preocupem Então, tá bom Marilene Fala aí do Inviso Para o pessoal Então, a Inviso Immigration É uma empresa de vistos E imigração para o Canadá Regulamentada pelo governo Canadense Para poder prestar Toda essa assessoria Para você E para te ajudar Em toda essa caminhada Inclusive Se acontecer uma gravidez Como a gente pode Juntos Trabalhar Para que isso não afete O seu processo Então, se você quiser Ter o nosso acompanhamento Vai ser um prazer Ajudar vocês Entrem em contato com a gente Os dados de contato Estão abaixo, né? Estão na descrição do vídeo E o nosso e-mail é Contact Arroba EvisaImmigration Ponto com EvisaImmigration Com dois M's Muito bom Façam seus comentários aqui Marilene vai responder Na medida do possível E é isso daí Gostaram do vídeo? Dá um joinha Adicione aos favoritos Comentem Divulguem Se inscrevam no nosso canal Valeu E beijo no coração Beijo Até a próxima E beijo no coração 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 E beijo no coração